Ó, pessoal, a mulher aqui, ó, a mulher aqui, ela tá suada, né, fazendo canjica, né, relando o milho pra fazer canjica, né, é isso aí, pessoal, ó, a mulher aqui, trabalhadeira, menino, dona socorro, né, é isso aí, ó, um tanto de caroça aqui, ó, que ela já coisou, né, a canjica é fardomir, né, pra quem não sabe, é fardomir, aí tu coloca o que tanto, só o açúcar mesmo, só o açúcar, não bota o leite, não, aí como é que faz pra habitar no fogo, tem que esperar quantos minutos, liga o fogão, aí bota a panela em cima, é, né, primeiro couro o meio, sabe, couro o meio, a água que cai embaixo, na panela já, bota no fogo aí, já mexe, pra pra endurecer, é, né, tem que deixar endurecer a bicha, é, Eita, tá mexendo o mingau, e é, né, e beber, né, e deixar embolar, é isso aí, pessoal, ó, mulher aqui é trabalhadeira, né, graças a Deus o senhor mandou chuva, não foi, tava um calor danado, agora mandou chuva, foi muito boa, muito boa, né, foi pro sertão, é isso aí, pessoal, eu vou estar mostrando aqui um pouco do quintal da senhora, viu, tá certo, ó, pessoal, mostrar o quintal dela aqui, ó, Aqui, ó O tanto de mil que tem aqui No quintal Da mulher Né A chuva tá chegando de novo, pessoal Aqui no sertão, menino O repórter ali Tá conversando ali Com o seu Emanuel Mostrar aqui, pessoal O repórter, né Tá conversando aqui, ó Aqui, ó Tem um pouco de tudo Aqui, ó Tem jirimum Aqui, ó Aqui é das rodas Seu Emanuel, pessoal Acaba trabalhado aqui, ó Aí, meu amigo, corno ali, ó Cadê o Aê, Manoel Mostrando O plantado aqui ficou bom, não foi? Ficou bom aqui, ó Mostrar aqui, ó Mostrar aqui, pessoal Rameirinha, né Carreguinho fraco, mas tá botando as coisinhas, né Tá botando, né Tá botando as coisinhas aqui, ó Que bom, ó Que bom, viu? Que bom aqui, ó Seu Emanuel plantou roça fora essa? Plantei só o quintalzinho Foi, né? Plantei o quintalzinho aqui Aqui, aí, a do Carrasca Eu não plantei, não Eu tava doentinho também, né? Aham Aí me deu pra eu tomar lá pra plantar Aí a chuvinha A chuvinha estiou, não foi? Foi Justi ali, ó Tirando as coisinhas aqui Aí aqui Aqui racha macaxeira ou não? Nessa... Aqui? Aqui? Já tem muita, né É, aqui eu arranquei foi muito Aqui é da rosa Arranquei muito mais da rosa do que da preta Aham Mas tá criando as coisinhas aí Tá criando, né É isso aí, pessoal Tô aqui na casa do seu Emanuel Homem trabalhador da roça Aqui trabalha, né Aqui é a fazenda Aqui é a fazenda agaroba Agaroba, né Agaroba, né